É triste ver as pessoas trabalhando diariamente por dinheiro, com medo de perder seus empregos, lidando com o estresse de chefes autoritários e enfrentando a incerteza em relação ao progresso. Essa realidade é comum em todo o mundo, mas poucos têm a motivação para aprender a lidar com o dinheiro, como ganhá-lo, administrá-lo, fazê-lo crescer e utilizá-lo para alcançar a vida desejada. Se você está assistindo a este vídeo, é provável que deseje melhorar sua situação, sair da pobreza, realizar seus sonhos ou proporcionar uma vida melhor para sua família. Se for esse o caso, parabéns, pois mais cedo ou mais tarde você alcançará seus objetivos. Além disso, toda essa experiência me inspirou a compilar as 15 melhores lições que me ajudaram a melhorar minha vida, e tenho certeza de que também serão úteis para você. Portanto, não desligue o vídeo, pois cada lição provavelmente será interessante para você. Lição número 1 O primeiro passo é o mais difícil, por isso é o mais importante. Dar o primeiro passo é o começo de tudo, mas também é o mais difícil, pois é aí que todos os medos surgem. Por exemplo, se você deseja deixar seu emprego para iniciar o negócio que sempre sonhou, sua mente, acostumada à rotina e à segurança do salário mensal, sentirá medo de perder essa estabilidade. Terá receio de não conseguir pagar as contas, medo de que o negócio não funcione e medo de enfrentar essa mudança. Todos esses medos são desafios que sua mente enfrenta ao dar o primeiro passo. Saiba que, se nunca tentar, nunca saberá o que poderia ter acontecido. Não se preocupe com o fracasso, pois é nele que surgem as ideias e aprendizados, tornando você mais sábio e capaz. Lembre-se das palavras de Luther King. Se achou essa lição interessante, aguarde a próxima, pois ela pode abordar o problema que você está enfrentando. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Lição número 2. A perda. É a causa principal da pobreza. Quando a perda se instala em nossa vida, traz consigo sua melhor amiga, a procrastinação, um hábito prejudicial que adia as coisas. As consequências desse comportamento refletem-se em metas não alcançadas. Por exemplo, se você precisa fazer um orçamento para organizar suas finanças e decide adiar, acabará esquecendo e nunca conseguirá colocar suas finanças em ordem. A perda é um problema real e, para vencê-la, basta estabelecer um objetivo claro e preciso. Isso lhe dará motivação para levantar cedo, evitar distrações desnecessárias e manter o foco. Por exemplo, se seu objetivo é ter muito dinheiro, vincule-o a razões como ajudar seus pais, proporcionar um futuro melhor para seus filhos e dar a si mesmo a vida que merece. Cada vez que sentir preguiça, lembre-se desse objetivo e de todas as razões associadas. Você verá como sua mente se ativa e a disposição para avançar fluirá naturalmente. Agora que compreende a importância de dar o primeiro passo e vencer a procrastinação, é crucial conhecer uma das lições mais importantes. Lição número 3. Se não mudar sua mentalidade, não poderá fazer dinheiro. Sair da pobreza mental é a lição mais crucial para iniciar seu caminho. Isso significa livrar-se de pensamentos como Todos esses pensamentos precisam sair da sua mente para que você possa enxergar as coisas de maneira diferente. Em outras palavras, é crucial ver o dinheiro como uma ferramenta necessária e indispensável para realizar seus sonhos. Acredite que somente você tem o poder de mudar sua vida e sua mente será a responsável por gerar dinheiro. Portanto, comece a desenvolver as habilidades necessárias desde agora. Uma vez que compreender isso, prometo que tudo se tornará mais fácil. A ideia desta lição é baseada em afastar os pensamentos que impedem seu progresso. E permitir a entrada de pensamentos e conhecimentos adequados, que serão utilizados como ferramentas para ganhar dinheiro. Por exemplo, comece a aprender a gerir o dinheiro corretamente. Adquira conhecimentos de vendas, negociação, domine as ferramentas digitais, leia livros e tudo o que contribua para o aumento de seus recursos financeiros. Agora que mudou sua mentalidade, é hora de organizar sua vida financeira. E isso será abordado na próxima lição. Lição número 4. Esclarecer sua situação em relação às suas finanças ajuda a iniciar a melhoria. Esta é a lição mais fácil de aplicar, pois você deve saber exatamente qual é sua situação financeira real e o que precisa. Ou seja, é necessário calcular se seus ganhos são superiores ou inferiores às suas despesas. Se seus ganhos forem maiores do que seus gastos mensais, então a situação não está tão ruim. No entanto, se você gasta igual ou mais do que ganha, aí você enfrenta um grande problema. A importância desta lição está em garantir que seus ganhos não sejam inferiores às suas despesas, pois se você está sem dinheiro ou não consegue cobrir suas despesas, é provável que esteja gastando demais. A solução para isso é reduzir seus gastos. No entanto, se mesmo reduzindo suas despesas, seus ganhos não forem suficientes, então é necessário focar em ganhar mais do que ganha atualmente. Se estamos falando de gastos, você pode se identificar com a seguinte lição. Lição número 5. Os gastos desnecessários são o que impede o avanço financeiro das pessoas. Como mencionei anteriormente, se sua situação está como está, pode ser porque você gasta de maneira imprudente. Por exemplo, você assina serviços como Netflix quando está com dificuldades financeiras, compra roupas mesmo tendo um guarda-roupa cheio, faz compras impulsivas ao ver ofertas, ou busca sempre o celular mais recente. Mesmo enfrentando a pobreza, você arrisca o pouco que ganha em apostas, bebidas, cigarros, encontros, restaurantes e tantos outros gastos que esvaziam seus bolsos diariamente. Muitos desses gastos são a principal razão pela qual a maioria das pessoas vive na pobreza. Não estou dizendo para nunca se divertir ou satisfazer seus desejos, pois isso também é importante. No entanto, é crucial entender que se divertir ou satisfazer seus caprichos não deve comprometer seu presente ou futuro. Além disso, as pessoas muitas vezes gastam de maneira imprudente ao se deixarem influenciar pela sociedade ou ao competirem com as conquistas dos outros. Gastam dinheiro em roupas, carros, viagens ou atividades caras apenas para parecerem bem. Todas essas escolhas afetam apenas você, aumentando suas dívidas a cada dia e impedindo seu avanço. Portanto, corte todos os gastos desnecessários e poupe para investir em um futuro melhor. Depois de eliminar esses gastos, você estará pronto para realizar algo muito importante. Para sair da pobreza e alcançar a liberdade financeira, não basta apenas reduzir despesas, mas também é crucial otimizar a forma como o pouco dinheiro que chega até você se multiplica significativamente. E para isso, é necessário concentrar-se em aumentar seus ganhos, o que pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é buscar um novo emprego com melhor remuneração e a outra é empreender um negócio enquanto você trabalha. A opção mais recomendada é a segunda, pois com um negócio não há limites para os ganhos. Em contraste, ao procurar outro emprego, você estará sempre sujeito a limitações, preocupações, estresse e ao risco de ser demitido. Empreender um negócio para gerar receitas, especialmente enquanto ainda está empregado, não é tarefa fácil. Tudo dependerá de sua disposição para se esforçar e dar o seu melhor. Uma alternativa útil é dedicar um ano para gastar ao máximo. Durante esse período, examine e estude possíveis empreendimentos para encontrar algo que beneficie você, aproveitando o dinheiro e os conhecimentos adquiridos. Muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade para gerar renda graças à diversidade de negócios disponíveis na internet. Portanto, não há motivos para não encontrar maneiras de aumentar suas receitas. A chave está em se organizar e identificar o empreendimento mais adequado. Após compreender bem esta lição, é essencial prestar atenção à seguinte, pois não apenas o ajudará a sair da pobreza, mas também serve como base para alcançar a abundância financeira. Lição número 7 O gasto é a base de toda a riqueza. Outra lição fundamental que você deve aplicar em sua vida é a lição do gasto. Muitos afirmam que, em vez de gastar, preferem investir, ou que o gasto não é benéfico devido à desvalorização do dinheiro. No entanto, se você não gastar, como começará a investir? Como gerará dinheiro se não tiver despesas? Ou como iniciará um negócio sem capital? É verdade que é possível fazer dinheiro sem dinheiro, por exemplo, ao obter empréstimos bancários para investir. Mas isso só complica a vida com dívidas quando você poderia gastar agora para construir um capital sólido que, em caso de perda nos negócios, não acarretaria problemas com terceiros. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, somos ensinados a pagar a nós mesmos primeiro, antes de qualquer outra coisa. Portanto, cada vez que receber seu salário ou qualquer renda, reserve uma porcentagem para você. Embora o livro, assim como muitos outros, recomende gastar 10%, isso dependerá da sua situação. Se começar com menos, não tem problema. O importante é adquirir o hábito de gastar, para que, em um futuro não muito distante, você possa investir esse dinheiro e trilhar o caminho em direção à liberdade financeira. E quando falamos de investimento, a próxima lição revelará o que fornecerá o dinheiro que você precisa. Leitura número 8. Fazer o dinheiro crescer deve ser sua prioridade. Como mencionado anteriormente, o gasto é a base da riqueza, mas o investimento é o que proporcionará a riqueza. Portanto, após gastar e acumular algum capital, sua próxima etapa será fazer esse capital crescer. Para alcançar esse objetivo, você pode investir em seu próprio negócio, comprar e vender produtos online, investir em imóveis, participar da Bolsa de Valores, adquirir máquinas de venda automática, criar uma mini fábrica, comprar um carro para alugar, entre outras opções, onde é possível investir seu dinheiro. Se você não tem experiência em nenhum desses negócios, não se preocupe, pois tudo pode ser aprendido. Portanto, certifique-se de estudar bem onde você está colocando seu dinheiro, para que seus investimentos gerem frutos com menos riscos. Como mencionado na primeira lição, o importante é dar o primeiro passo e começar sem hesitar. Então, escolha um negócio que você goste, pesquise tudo sobre ele, busque experiências de outras pessoas e avalie o nível de risco envolvido. Toda essa informação está ao seu alcance com apenas um clique e sem custo algum. Não espere mais e empreenda o seu negócio. Lição número 9. A perseverança deve ser sua maior virtude. Se as coisas não saírem como esperado, não fique lamentando como uma criança envergonhada. Levante-se e tente novamente, mas desta vez, evite os mesmos erros. Isso é perseverança, uma qualidade compartilhada por muitos dos milionários que conhecemos hoje em dia. Caso contrário, eles não teriam alcançado o que são hoje. É preciso aprender a enxergar os erros como oportunidades de aprendizado. Somente assim, você será capaz de superá-los. Além disso, ninguém alcançou o sucesso sem cometer erros. Portanto, se as coisas não estão indo bem em seu negócio, pode ser por uma razão importante que o ajudará a aprender e recomeçar com muito mais sabedoria. Lição número 10. Aproveite a vida sem prejudicar seu presente e futuro. A vida é única e deve ser vivida. Mas isso não significa prejudicar suas finanças e principalmente sua saúde. Algumas pessoas com mentalidade de pobreza dizem que vão aproveitar a vida. Talvez morram amanhã ou que a vida é curta e deve ser vivida, mas acabam gastando seu dinheiro de maneira imprudente. O pior é que afetam seu corpo com drogas, álcool, tabaco e outros vícios, enfrentando consequências graves no presente e no futuro. Embora seja verdade que devemos viver a vida, lembre-se de que ela é incerta. Poderíamos viver por muitos anos e se não tivermos dinheiro e o pior, se não tivermos saúde, viveremos uma vida de privações cheia de sofrimento. Lição número 11. Planeje o futuro sem prejudicar o presente. É essencial ter uma visão de futuro e estabelecer metas financeiras a longo prazo, como comprar uma casa, investir na educação dos filhos ou garantir uma aposentadoria confortável. No entanto, não devemos comprometer o presente em prol do futuro. É crucial encontrar um equilíbrio entre o planejamento a longo prazo e a satisfação no presente. Você pode fazer isso estabelecendo um orçamento que permita gastar para metas futuras, enquanto desfruta de experiências no presente. A chave é gerenciar suas finanças de maneira responsável para garantir um futuro financeiro estável sem sacrificar a qualidade de vida atual. Lição número 12. Aprenda a negociar e se comunicar de maneira eficaz. A habilidade de negociar e se comunicar eficazmente é inestimável em todas as áreas da vida, incluindo as finanças. Aprender a expressar suas necessidades claramente, ouvir ativamente os outros e encontrar soluções que satisfaçam ambas as partes é crucial. Isso pode ser aplicado em negociações salariais, acordos comerciais, contratos de empréstimo e outros contextos. Ter habilidades sólidas de negociação pode auxiliar na obtenção de melhores negócios, na administração eficiente do dinheiro em compras importantes e no estabelecimento de relacionamentos sólidos e mutuamente benéficos. Lição número 13. Adquira conhecimento sobre investimentos. Gastar é apenas o primeiro passo para fazer seu dinheiro crescer e superar a inflação. É crucial aprender sobre diferentes opções de investimento, como ações, títulos, imóveis, fundos de investimento e mais. Compreender os riscos e recompensas associados a cada opção é essencial. Buscar educação financeira e aconselhamento de especialistas pode ser fundamental antes de investir. Investir de maneira informada pode gerar rendimentos significativos a longo prazo. Lição número 14. Pratique o autocuidado e o equilíbrio em sua vida. Sua saúde física e mental é a base sobre a qual tudo mais se constrói. Um corpo e uma mente saudáveis permitirão que você trabalhe de maneira mais eficiente e tome decisões financeiras mais acertadas. Dedique tempo para manter uma rotina de exercícios, dormir o suficiente e gerenciar o estresse. Além disso, assegure-se de dedicar tempo a atividades que lhe tragam prazer e relaxamento. Um bom equilíbrio entre o trabalho e o tempo para si mesmo é fundamental para o bem-estar geral, o que impacta diretamente na sua capacidade de administrar suas finanças de maneira efetiva. Lição número 15. Seja generoso e contribua para a sua comunidade. Praticar a generosidade e contribuir para a sua comunidade é benéfico tanto para você quanto para os outros. Ao doar seu tempo, dinheiro ou habilidades para organizações beneficentes ou projetos locais, você não apenas ajuda os outros, mas também cultiva uma mentalidade positiva e fortalece a conexão com sua comunidade. A generosidade pode abrir oportunidades inesperadas em sua vida e carreira proporcionando uma sensação de gratificação e propósito. Você também pode aprender novas habilidades e estabelecer valiosas conexões sociais que podem ser benéficas em várias áreas da sua vida. A conclusão que podemos tirar dessas lições é que para sair da pobreza e alcançar o sucesso financeiro é essencial se educar, aprender e mudar hábitos. Somente assim conseguiremos evitar gastos desnecessários, otimizar nosso tempo e mais importante, aprender a economizar e investir. Compartilhe nos comentários qual lição você já está aplicando ou qual delas você mais gostou e pretende começar a aplicar em sua vida. Bem, esperamos que tenha achado este vídeo incrível e útil. Lembre-se, se gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!